Pronto, as pestinhas apagaram. Olha, nem me deram trabalho padrão. E também o dia de hoje foi movimentado. Foi muito, muito movimentado. Era exatamente sobre isso que eu queria falar com você, pai. Vem cá, senta aqui um pouco, hein. Não, não, pera aí. Não vai querer brigar comigo, olha. Você já despejou tudo o que tinha que dizer. E sermão, não, não. Sermão, não. Pelo amor de Deus, eu tô com sol. Eu não quero brigar com você, pai. Vai, senta aqui, senta. Ai, ai, ai. Pronto. Olha, eu não tenho a menor dúvida de que hoje foi um dia inesquecível pras crianças. E também não pense que é confortável eu ficar aqui fazendo o papel do chato. O papel daquele que diz não o tempo todo. Mas a minha responsabilidade, pai, é enorme. Se eu não zelar pela segurança dos meus filhos, o que é que eu tô fazendo aqui? Não, pera aí. Segurança? Mas como? Pai, você já parou pra pensar pelo menos um minuto que esse passeio lindo que vocês fizeram, esse voo cheio de aventuras, podia ter acabado numa tragédia? E se o cesto daquele balão arrebentasse quando vocês estavam lá no alto? E se você perdesse o controle do balão? O que é isso? O que é que é? Foi um pequeno imprevisto só, né? Pai, ô pai. Eu sei que você é louco pelas crianças. Mas o problema, seu Pepe, é que você gosta tanto desses pestinhas, que às vezes acaba se tornando um deles. Tudo bem participar da vidinha deles, estimular a imaginação, estimular o gosto pela aventura, a sede de desconhecimentos novos. Eu sei que a infância é uma só. Mas a gente também tem responsabilidades com eles. E uma delas, seu Pepe, uma das mais importantes, é dar limites. Nós podemos ser companheiros deles, compartilhar fantasias, brincadeiras, tudo bem. Mas nós não podemos virar um deles. Companheiros de farra, eles já têm aos montes, pai, não precisam de mais ninguém. Agora, para fazer o papel de avô, eles só podem contar com você e com os xistos. Pronto. Já vai meter outro no meio, tá? Pronto. O que é que você quer que eu faço? Fala. O que é que eu faço? O que é que eu viro um xisto, hein? Que eu chego aqui, vou acabar com a minha serrinha e dá para o internet. Estou marchando, 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 ah! Eu quero que você faça um exame de consciência e procure imaginar o que é que vai ser dos seus netos daqui a uns 10 ou 20 anos, se eles crescerem sem noção de limites. E eu te respondo agora. Vão se tornar adultos que na primeira lambada que tomarem lá fora, vão perder o chão, pai. Vão desmoronar. Porque foram criados na ilusão de que a vida é um conto de fadas. Que basta a gente ter um desejo que ele vai se realizar como num passe de mágica. E você sabe que a vida não é assim. Desculpa te falar essas coisas, mas eu não podia ficar calado. Pelo bem dos pestinhas, pai, para de bancar o gênio da lâmpada que satisfaz todos os desejos. Essas crianças precisam de senso de realidade. Precisam crescer preparadas para a vida. Pensa com carinho nisso tudo que eu falei, tá? É. Eu vou dormir, você não bem? Não, eu não tenho sono. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Senso de responsabilidade. Noção de limite. Quer dizer, as minhas crianças têm só um amor. Aquele engomadinho Aquele engomadinho de meia tigela, eu e eu, Pepe, que sou assim, sou um companheiro de falo. Mais um Mais um Ele só tem um avô só. Um só. É o Xistos.